Polícia Rodoviária Estadual promove nesse feriado prolongado do Dia das Crianças operação nas rodovias, isso para orientar e penalizar, se necessário, os motoristas que vão sair em viagem. Muitos aproveitam esse período para irem para a casa de parentes e amigos, entre outros, isso em diferentes localidades, e o trânsito costuma ficar caótico. A operação padroeira, portanto, começa nesta quinta-feira, a partir das 16 horas. A Polícia Rodoviária Estadual, que compreende a 4ª Companhia em Maringá, vai estar nas estradas da região, orientando os motoristas que pegarem as rodovias. Em todo e qualquer feriado, como é de costume, a Polícia Rodoviária Estadual acaba reforçando o seu efetivo para garantir uma maior segurança aos usuários da rodovia. Então a gente traz o nosso pessoal que está de folga, escalando os serviços extraordinários, para que possamos alocar mais viaturas, mais homens, em pontos que entendemos de maior necessidade. Em pontos onde existem índices de acidentes e, geralmente, também em algumas curvas, onde é proibida a ultrapassagem e a gente aloca os nossos policiais para evitar essas manobras mal-sucedidas, que é uma das principais causas de acidentes graves. Porque ultrapassagens forçadas que geram acidentes, geralmente temos colisões frontais e de colisões frontais resultam óbitos, vidas são perdidas. Então a gente busca muito coibir esse tipo de manobras. Além disso, estaremos fazendo uso de aparelhos radares em vários pontos da rodovia, buscando coibir os excessos de velocidade, além de convidando motoristas a se submeterem ao teste do bafômetro, buscando coibir a embriaguez, que é uma das grandes causas também do acidente. O que é 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 Amém.